Prefeitura de Itapebi faz serviços em gráfica de Onápolis e não paga. A reportagem do Via 41 entrevistou o proprietário de uma gráfica situada no bairro Pequi, em Onápolis, e tomou conhecimento que a Prefeitura da cidade de Itapebi está com uma dívida no valor de R$ 8.228. Dívida essa de serviços prestados pela gráfica, a exemplo de camisas, cartazes, convites com envelopes, faixas e adesivos para os carros da Prefeitura. Segundo o proprietário da gráfica, o Bichael, esses serviços foram feitos no mês de julho de 2013 e até hoje ficou sem receber o dinheiro. Bichael disse ainda que já foi várias vezes na Prefeitura fazer a cobrança, mas nunca teve êxito. Bom dia, foi o seguinte, o pessoal lá da Prefeitura de Itapebi veio fazer aqui a compra, comprou convite, camisas, várias coisas aqui e até hoje nunca recebi R$ 0,10. E com isso eu fiquei com débito com o meu sobranecedor e nessa situação eu estou passando por uma grande dificuldade. Já procuraram o setor da Prefeitura para que possa estar aí quitando essa dívida com vocês? A pessoa que entrava em contato com a gente, na verdade, não faz mais parte da Prefeitura. Logo após, é Lucas, é o secretário. E depois apareceu o outro Lucas e tem o Marcos Adriano e nunca ninguém resolve a nossa situação. O que é que o Marcos Adriano falou para vocês? Que ia resolver, mas até então nada. Nunca recebi R$ 0,10 e sempre a minha história. Hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, amanhã e nada. Eles fizeram aqui esse contrato de serviço, camisas? Foi camisas, foram convites, foram para 7 de setembro, teve também para a saúde, entendeu? Foram, acho que teve várias situações, foram várias coisas. Só que tem que pegar na nota, detalhar tudo com nota fiscal e até hoje nada. Não entrou nesse período dinheiro nenhum para ressarcir essa despesa que o senhor investiu? Nenhum centavo, até hoje nenhum centavo. E o valor, quanto foi? Ao total é R$ 8.270, se não me engano. Tem que ver com... R$ 8.270? Tem tanto tempo que eu não lembro, mas de cabeça mais. Enquanto isso, a Prefeitura de Itapebi negocia com a empresa de eventos também de Unápolis um valor de R$ 829.120,00 para serviços de locação de estrutura de pequeno e médio poste para realização de eventos na cidade. Via41.com.br Na direção da notícia.